Salve, salve, galerinha! Começando mais um vídeo no teu YouTube, hein, ó. Agora eu tô indo de novo trabalhar. Ó, tô bem perto do trevo, hein, ó. E tô filmando pra vocês em teu YouTube, hein, ó. Todo dia eu vou trazer um vídeo. Hoje, meio-dia, eu vou trazer mais um. Costarzinha, mais um. Isso aí, ó. Saiu a aceração. Isso aí, tô fazendo vídeo de novo. Quem gostou daqueles vídeos ontem, deixa bastante like e monte inscrito no meu canal aí. E curtida. Esse aqui também. Vamos deixar bastante like, curtida e bastante inscrito no meu canal aí, ó. Chegando no trevo aí, ó. Então tá, galerinha. Isso aí. Até de meio-dia aí, ó. Fui. 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 Fui.